Chegamos! Oi, Anjo 1! Oi, Anjo 2! Anjo Gabriela! Oi, Anjo Talita! Anjo Gabriela, olha só! Já existe o Anjo Gabriel? Tudo bem, amiga! Legal, legal, legal! Já começamos assim! Sabe o que temos aqui, Anjo e Talita? Cupido Talita? Sabe o que temos aqui, Cupido Talita? Frases de amor, Cupido! Amor é um fogo que há de gente ver, Cupido! Só isso? Não, tem mais um monte de coisa, mas a frase é muito, muito grande! Duvide do brilho das estrelas! Duvide do perfume de uma flor! Duvide de todas as verdades! Mas nunca duvide do meu amor! Que lindo, Cupido! Já chegamos assim, românticas, para começar esse vídeo! O amor não se vê com os olhos, mas com o coração! Poxa, Anjo Gabriela! Me assustou, Anjo também! Me emocionei com essa frase! Parecia que era uma coisa que tu tava sentindo estranha! Achei muito linda! Vou ler mais uma! Miga, só para eu entender! Para falar sim, vídeo seu anjo fala sim, vídeo todo! Não! Ai, não! O amor só é lindo quando encontramos alguém que nos transforme no melhor que podemos ser! Olha! A produção escolheu coisas grandes, né? Românticas, românticas! A produção não! O pessoal aqui... Do céu! Do céu! O pessoal do céu! Vós que sofreis porque amais, amai ainda mais! Morrer de amor é viver dele! Não entendi nada, mas... Tudo bem! É isso! Ai, que coisa mais linda, gente! Plim! Ai, desculpa! Ai, desculpa! Meu Deus, Cupido Talita! Ai, desculpa, Cupido Gabriela! Pensa atenção no que tu faz, Cupido Talita! Anja! Cupida! Cupida! Perdoe-me! Vós só saberás o amor quando perdoar-mes! Hã? Quando perdoares! Cupido Gabriela vai perdoar-ves! Quando vós me ser, parar de falar nesse tom! Vós me ser, só me perdoar-á-ves! Quando te pedir, perdones! De verdades! Me perdoe-me, Gabriela! E aí, gente! Tudo bacana! Plim! Estamos aqui de Cupido novamente, Talita, para falar de amor! E ó, como eu amo falar de amor! É todo vídeo assim, amiga! Eu te perguntei já lá no começo! Fiquei com vergonha na metade da fraca! É, mas você queria bater, né? Fiquei com vergonha na metade da fraca! Ó, ih, tem gente olhando! Então tá, Cupido Talita, o que a gente vai fazer nesse vídeo, Cupido Talita? A gente veio, Gabi, iluminar a cabeça das pessoas! Tá, mas é questão de conteúdo mesmo, o que que é? A gente veio falar, Cupida Gabriela, dos tipos de crushes que a gente já teve, já observou neste mundo afora! Muito bem, Cupida Talita! E a gente veio iluminar a cabeça dessas pessoas! Tu focou em iluminar, né? Dos crushes que elas podem se apaixonar ou não! Então a gente só veio falar tipos de crushes que a gente já teve e a gente já soube! Isso! Fechou! Vamos começar, Cupido Talita? Vamos! Que parrente aí! Uma das primeiras paixões, Cupido Talita! Você já se apaixonou? Sabe que já, né? Não conhece de tempão já, né? Gente, não dá! Desculpa! Eu vou ter que sair, tá? Sim, amiga! Não é confortável! Não é confortável sair com essa asa, vem cá! Foi só uma brincadeira! Promete não fazer mais? Ah, tá bom! Prometo, ó! É um anjo blogueira? Ah, não dá! Volta, volta! Vai parar? Ai, não! Não, 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 não! Volta, amiga! Vem cá! Por que você se apaixonou? Conta pra nós! Eu não sei se antes, eu não sei! Uma das primeiras paixões que a gente pode ter na vida, Cupido Talita, é pelo nerd da nossa sala! Ah, o mais inteligente da sala! O mais inteligente da sala! Aquele que fica perguntando um monte de coisas, ou quando a professora pergunta, quem sabe ele levanta a mão e responde! É tão fofinho! E aí a gente faz... E igual a mc ao quadrado, que significa energia igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado! Uou! Pisa muito! Uou! Arrasou! Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo! Uou! Caraca! Lindo! Lindo! Já diria Newton, né? Uou! Uou! Foi a minha primeira paixão, sabia? É mesmo, Liga? Aham! Eu nunca me apaixonei por um nerd! Sério? Sério! Oxi, não sabia! Mas eu sempre achei bonitinho, sempre achei charmoso, sabe? Charmoso, charmoso! Tipo assim, aquele que sabe tudo assim, sabe? Foi a minha primeira paixão! Você pergunta e ele responde certo e a professora faz tipo, olha gente, sigam esse exemplo, hein! E eu ficava tipo, bonitinho! Mas nunca cheguei a me apaixonar! Mas eu já me apaixonei por um outro tipo de crush! É mesmo que por Natalita? Pelo popular da escola, sabe? Assim, o piadista! O que é o divertidão! O que é a galera que é tapeto! O que todo mundo conhece! Sabe assim? Eu já me apaixonei por um desses! E aí, rapazes! Salve! Salve! Uuuu! Ô galera, vou contar uma piada pra vocês, hein! Ah, conta! Vai, vai, vai! Conta, conta! Ô, o que que é o pontinho vermelho num castelo? Uou, o que que é? Eu não sei, eu não sei, eu não sei! É a pimenta do reino! Cara, tu é muito bom! Gente, vem ouvir, vem ouvir! Vem, vem! Olha o Mike contando piada! Salve, galera! Salve! Quem nunca, né, Cupida Thali? Quem nunca? Comigo não deu certo, ganjo Gabi! Ô, Cupida Gabi! Comigo não deu certo esse crush! É mesmo, Cupida Thali? É! Eu só me apaixonei mesmo, porque não rola nada depois! Quer desabafar, Cupida Thali! Tô um pouco triste agora, nesse momento que eu lembrei! É que esse vídeo era uma geralzão, Cupida Thali! Plim! Esqueci! Superei! Olha só, Cupê faz superar as coisas! Quer ligar pra ele, Cupida Thali? Não, já superei, olha aqui! Plim! Chora! Só chamar a gente, e as vezes faz... Plim! E a pessoa supera! Terminou por SMS? Plim! Superou! Esse vídeo não tá terminando! Esse mesmo tá terminando! Cupida Gabi! O que? Volta aqui! Plim! Ela senta de novo! Eu tenho a força! Tava sentada já quando tu fez isso! Eu tenho o poder! Ó, calça branca! Entendeu como não tem sentido? Amofada azul! Ó, se já é, não tem graça! Entendeu? Sabe outra quedinha que eu tive no colégio também? Me conta! Vem que eu vou bater aço e vou embora! Sabe um amigo meu? Ele era tipo do time assim, do colégio, sabe? Ele era tipo super esportista, assim! Ah, o esportista! Ele era muito... Sabe ele sarmosinho? Sim! Ele era muito bom em todo esporte que ele fazia, ele era muito bom! Sai suado assim, ó! Pá! Nojento, pouco! Mas eu achava legal que ele era muito bom em tudo! E eu sempre fui muito ruim em tudo, né? Que eu fiz, né? E aí, você admirava ele? Eu admirava ele e me apaixonei por ele! E aí, galera? Vamos correr? Uou! 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 Manda... Manda muito! Arrasou! 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 Caramba! Arrasou! Uou! Uou! Caraca! Acabou! Não para! Não! Vai lá, vai lá, vai lá! Vai lá, vai lá! Uou! Nossa! Uou! Uou! É um trovão! Uou! 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 Esporte é minha vida! Uou! Esporte é minha vida! Uou! Quem nunca também? Quem nunca na Educação Física vinha o pau mais suadinho e tal, jogando? Eu vejo, gente! Jogou o futebol, ganhou! Jogou o vôlei, ganhou! Pô, esse bicho é fera! Culpa do Thalia, eu tô pouco preocupada com você! Primeiro que tu falou assim, bicho é fera! Segundo, que tu falou que tu gostava do mais suado! Anjo Thalia, pelo amor de Deus! Anjo Thalia! Ai, o próximo tipo de curso eu lembrei da minha adolescência! E tô um pouco mal! Assim, muita gente já sabe, que assistiu o canal, que tá aqui há bastante tempo! Sim! Eu já falei em algum momento que eu me apaixonei pelo meu melhor amigo! Uhum! Que sempre me ajudava em tudo! Tava lá comigo e tal! Ele era, tipo, muito meu brother! E aí eu acabei me apaixonando por ele! Quem nunca se apaixonou pelo melhor amigo? É! Qual é o nome dele? Denis! Falei pra não falar! Tu sempre penetra! Plim, 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 plim! Plim! Processo! Ai, ai, ai! Que frio! Pronto! Eu sou sua melhor amiga! Eu tô aqui pra te ajudar! Obrigada, amigo! Serena tá ruim de novo, sabe? Eu sou horrível em biologia! Sou horrível! Você não é horrível! Eu te ensino a matéria toda! Eu sou sua melhor amiga! Eu posso te ajudar! Tem gente olhando! Tem gente olhando! Melhor amigo! Tem gente olhando! Melhor amigo! Ele me ajudava em tudo, sabe? Ele também era muito fofo! Eu era amigo real! Gente, vocês não tem noção! A gente vivia muito junto! Mas tipo, no começo era só amizade mesmo! A gente fazia tudo junto! A gente ia no shopping! A gente ficava lá embaixo do meu prédio e tal! Conversando! A gente fazia tudo junto! A gente se ligava muito! Ficava tipo 4 horas no telefone! A gente era muito amigo! Deve ser meio ruim você apostar pelo melhor amigo! É ruim! Porque meio que dá uma estragada! Mas na real! O que aconteceu comigo! O contexto todo! Foi muito legal! Deu certo! E não deu ao mesmo tempo! Quando encontrar vocês! Eu conto pra vocês a história toda! Era mais geração do vídeo, né? Era mais geração! A gente tá contando um negócio mais... Íntimo, né? É! Tô me expondo até pessoas, né? É! Ah! Tô esperta! Agora tu! Agora tu foi! Denis! Meu Deus do céu! Tem um último tipo de crush que eu já tive! Você provavelmente já teve! As pessoas aqui nessa sala provavelmente já tiveram! Será? Todo mundo já teve! Será? Essas pessoas que tem mais de 40 pessoas aqui dentro, né? Sim, sim, sim! É a nossa plateia! Nossa plateia e equipe! Nossa plateia! mais animado do Brasil o que é o tipo de crush envergonhado tu não sabe se a pessoa vai chegar em você ou se você chega nela como é que você faz que a pessoa é meio tímida é meio pouco não sou eu não é que ela é tão tímida que nem apareceu aqui nem veio mas enfim ele é super pouco, super legal Tão envergonhado que... Que não foi, né, galera? A gente postou, né? A gente postou. Mas essa produção, olha, eu não digo mesmo. Eu não digo mais de nada. Não, mas é verdade, eu já me apaixonei por um envergonhadinho. Não, e era engraçado que assim, sei lá, a gente ia no cinema. Aí depois a gente ficava ali embaixo da minha casa, assim, no meu prédio. E aí, tipo, minha mãe chegava perto, virava um climão, galera. Gente... Não tem problema, não tem problema, Carlos, sabe? Carlos... Tu falou outro nome? Carlos Roberto? Cara, às vezes eu não acredito, sabia? Eu acho que metade da Odisseia inteira é pro advogado. Pra resolver esse pepino que a gente tem. Carlos bacanas, esse vídeo aqui da Cupi do Tali e da Cupi do Gabi... É só pra mostrar pra vocês que a gente já teve diversos tipos de crush e que você pode se apaixonar diversas vezes, de diversas formas diferentes. É verdade. Comenta aqui embaixo que tipo de crush você já se apaixonou, que a gente quer saber. E se a gente não falou algum tipo aqui, por favor, deixa aí nos comentários pra gente saber. Talvez a gente faça um próximo, quem sabe, quem sabe... Quem sabe Cupi do Tali? Quem sabe Cupi da Gabi? Tu esqueceu? Tu falou Cupi e aí tu esqueceu? Foi o resto? Não, não tem mais. Lógico que existem diversos tipos de crush, diversos tipos de pessoas com quem você pode se apaixonar. Exato. A gente falou alguns que a gente já teve na nossa vida com essa experiência e essa bagagem que a gente carrega nas nossas asas, né? É verdade. Enfim, esperamos que vocês tenham gostado muito. Se gostaram, apertou no like, hein? Apertou no like, sabia? Tem esse poder das pessoas. É mesmo? Plim, acabou de se inscrever. Plim, acabou de aparecer nossas redes sociais na tela. Plim, acabaram de seguir todas. Mentira. Tô falando pra ti. Plim, foram lá na descrição e viram o link da lojinha. Plim, acabaram de deixar um comentário super divertido e legal. Vou terminar com uma frase, tá? Que eu acho que eu preciso dizer isso pras pessoas. Não, miga do céu, ó. Olha que ela me vai. Preciso ler uma frase pras pessoas. Tu pegou o lado da terra? Peguei o lado da terra. A gente tá numa nuvem. Pra quem não sabe, isso que é uma nuvem. Preciso ler isso aqui pra vocês, tá gente? E guardem isso pra vida. Mas é longo? Como é que é? Não, é bem rapidinho. É, tá. Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Beijo, gente. Duvam com essas. Plim, plim, plim. Plim.